Estou preocupado com uma coisa, que é que não se note que eu tenho aqui uma borbulha e a gente está penteado. De resto, acho que pode. No fundo é o suficiente para conseguires ter uma carreira online. Nós vamos falar agora do álbum do Miki Blanco, o álbum de estreia de longa duração. Miki, não é? Não estou a chamar Miki a ti. Sim. O que é que te parece? Vamos falar do disco. Acho que porque interessa a tua opinião agora. Há menos de um ano, o Miki Blanco estava a dizer que se ia reformar. E isso não era jornalista. E nunca ia ser de lançar o primeiro álbum. É o primeiro álbum do Miki Blanco? O perdimos, eu não sei. Primeiro álbum. E único, aparentemente. E último também. Por enquanto, sim. Depois de vários EP's, mid-state, etc. Quase cinco anos de vida pública com o Miki Blanco. E só agora é que chega um álbum. É um álbum. O primeiro álbum do Miki Blanco é um álbum. Achas que o segundo vai se chamar Blanco? Considerando que este se chama Miki. Acho que sim. Existe uma coisa que é evidente no disco, que é, as pessoas mesmo que não gostem do estilo ou da estética, existe ali uma visão artística que é respeitável imediatamente. Aquela pessoa tem ali uma coisa que quer dizer e quer fazer. Dela ou dele? Essa é uma boa questão. Federico, ela ou ele, Miki Blanco? A impressão que eu fiquei foi porque o Miki Blanco neste momento se identifica mais com o pronome ele. Ele. Ok. Mas podemos estar errados. Podemos estar errados. Podemos estar. Se vocês estão em questão, vier cá dia 29 e dissermos que estamos errados, pronto. Podemos estar errados. Acho que a melhor oportunidade que nós temos é, no dia 29 de outubro, perguntarmos a Miki Blanco. Se calhar também não é uma boa ideia. Estás a perguntar diretamente a uma pessoa. Eu acho que é melhor perguntarmos diretamente enquanto está a atuar. É a melhor altura para perguntar estas coisas. Acho que sim. E que música é que tu gostaste mais no disco? For the Cants. For the Cants. Que é uma ótima oportunidade para dizer Cants. Sim. Sem ser mal visto. Tipo, primeiro o gay anthem, hino gay que a pessoa escreve. Era voluntariamente um hino gay. E acho que é uma malha mesmo fixe. Se alguém puder aquilo a tocar num discoteca, num club ou o que seja, tipo music box ou assim. Ou num clube de snooker. Fazer pessoas dançar ou assim. Ou num clube de snooker, por exemplo. Estavas de ir fazer? O quê? Ver o Miki Blanco a ver? Sim, pode. Acho que vamos fazer. Acho que tens uma oportunidade. Ótima no dia 29 de outubro, no music box, em Lisboa, no Caio Strait, Durante o James Underwood, no país que viu Lisboa nascer. Perfeito. Tchau. 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 Tchau, tchau.